Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bélia Fera. No vídeo de hoje eu vou falar aqui toda a minha suplementação pra vocês, vocês sempre me pedem, vou dar aí uma atualizada com o que tá, tá bom? E tenho dois recadinhos pra vocês. Tô fazendo sorteio lá no meu Instagram, tá? Um sorteio de um relógio de uma hipote. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tá aqui em mãos, tá? E eu vou fazer esse sorteio aí, ele vai durar até segunda-feira, tá? O sorteio vai ser realizado segunda-feira, dia 10, às 19h. Então vocês participem muito aí se você quiser esse reloginho que ele assilia no card, nos treinos, ele é maravilhoso. Depois eu também quero um pra mim. Outro recadinho também é que o livro Bela Receita já tá atualizado lá na plataforma. Então as pessoas que já compraram o livro, pode acessar no mesmo link que você comprou. Você vai poder baixar a segunda versão. Tá atualizado com todos os macros, tá? E todas as calorias de todas as receitas. E ainda tem duas receitas bônus, além daquelas outras. E se você ainda não comprou o livrinho Bela Receita, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição, beleza? Curte, curte muito, eu quero chumbo de likes. Inscreve no canal se você não é inscrito. Ative aí nossos caixões pra receber todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tá bom? E bora aí me acompanhar de pertinho, conta a minha suplementação. Olha, o Whey, tá? Da Growth, Glutamina, Creatine, Aminopower, Zenit, Multivitamínico, Polinato de Cromo e Vitamina C. Pra gravar? Vem. Oi? Vai me ajudar aqui no vídeo? Vou, você me chamou? Também. Não, pera aí, olha o meu cabelo como é que tá, velho. Deixa eu falar mesmo, pera aí. E esses dois aqui, ó, não é da Growth. Esses aqui são importados, tá? Que é um probiótico. E esse termogênico que eu tô usando, que é um lipodrênico. Agora eu vou falar aqui, junto com o Victor, eu vou chamar ele aqui pra me ajudar a explicar aqui, né? Todos os suplementos que eu tô tomando agora nessa fase da minha preparação. Nossa senhora, eu tô me fazendo de perto. Não, seu olho tá muito bonito, eu quero te dar vídeo. Não, não, não quero não. Então, te chamei aqui pra você participar do vídeo, que você vai me ajudar a explicar todos os meus suplementos. É só isso aqui que eu tô tomando? Isso tudo, você é de fórum? De fórum tem os manipulados ainda, né? Sim. E esses dois aqui, que eles são importados, né? Tem na loja de baratos suplementos. E esses aqui todos os restos são da Growth, né? Lembrando que se você não sabe, quem trabalha com a gente na loja baratos suplementos é a Bárbara, né, velho? Então, se você fizer um pedido na loja, quem vai fazer o pedido pra você enviar é a Bárbara, cara. Então, dá uma moral lá pra gente, tá? Deixa uma mensagem legal. E eu adoro quando tem mensagem. Sim. E aí eu até ponho um brinde. Coloco um brinde, é. É, por isso que eu tô falando pra galera. Aproveita. A Bárbara que separa, tá? Deixa ela um comentarrozinho que ela te manda um brinde. Só se for um comentário legal. Óbvio. O Eibra tem, né, que é o básico do básico aí pra gente. É, mas se a gente for supor, bem, estamos na fase de perda de peso, certo? Para quem tá na fase de perda de peso igual eu, qual aqui você escolheria como principal? Eu? Isso. Eu escolheria o Whey. O Whey. Eu acho. Na minha opinião, na minha vida agora, entendeu? Mas, assim, pra perda de peso... Ó, você não colocou o termogênico, né? Aqui, ó. O lipodrênico. Ah, o lipodrênico. Verdade. Não, pra perda de peso eu colocaria mais o Whey do que um termogênico, na verdade. Porque, tipo assim, termogênico é legal? Sim. Vai te ajudar? Sim. Sim, mas você não precisa já começar a tomar um termogênico, sabe? Agora, você já precisa começar a comer numa quantidade boa de proteínas. Porque a proteína, na verdade, ela tem um efeito que a gente chama, que é um efeito térmico. Ou seja, ela, consequentemente, vai fazer você gastar mais calorias. Quanto mais proteína você consome, mais calorias você gasta pra digerir aquela proteína. E muita gente erra porque faz uma dieta pra secar, pra emagrecer. Aí a pessoa o que faz? Começa a comer só salada e um pouquinho de frango. Corta tudo. Corta não sei o que. Tem que consumir proteína. Principalmente proteína. Ovo, leite, peixe, whey protein também tá incluso, sabe? Frango, carne vermelha também, patinho de preferência que é mais magro. Então, assim, tem que ter a proteína, velho. Whey protein, na verdade, é pra trazer uma praticidade pra pessoa, né? Tipo assim, ah, tá trabalhando agora, não aguenta parar pra comer, pra fazer uma marmita, uma refeição, entendeu? Você toma whey, entendeu? É pra isso que ele serve. É igual no começo, né? Tipo assim, eu já tô nessa fase pra perder peso há um tempinho já. Então, eu não comecei tomando termogênico. A gente ficou aí, o quê? Quase um mês sem tomar termogênico, né? Mais um mês. Comecei só pra tomar. Comecei sem termogênico, sem cafeína, sem nada. Comecei agora. Acho que foi dois vídeos pra trás, né? Que eu comecei a tomar. E, assim, eu já tô vendo uma diferença muito grande. No caso, assim, nu, eu tô suando triplo. Esse aqui é forte, né? Esse aqui especificamente, olha, ele podre. Eu tava tomando ele na minha preparação, pra vocês terem ideia. E a Bárbara tá tomando também. Ele é forte, bom pra caramba, importado, né, velho? Diferente. Eu tô tomando em jejum, velho. Ele é bem bom. E aí, aqui, ó, probiótico. O probiótico é basicamente um conjunto de... Que a gente coloca pra melhorar aquela nossa microbiota, que chama. Que é a antiga chamada flora intestinal. Que é basicamente um conjunto de bactérias e micro-organismo que vive no seu intestino. Então, assim, às vezes você tá comendo legal, você tá fazendo dieta, você tá comendo muito bem. Mas não tá cagando. Só que, não, às vezes não tá nem só isso. Às vezes não tá tendo resultado, porque seu corpo não tá absorvendo os nutrientes que você dá pra ele como deveria. Então, você tomando um probiótico, um complexo de enzimas digestivas, vai ajudar seu intestino a funcionar melhor e absorver mais os nutrientes. Na verdade, eu falei até que o whey era importante, mas pro Coach Rubens, que é meu coach, o Coach Rubens considera o probiótico o suplemento mais importante que tem, cara. Não, e aqui, antes, gente, eu não ia no banheiro direito. Eu ficava dois, três dias sem ir no banheiro. Que é normal pras mulheres, tá? As mulheres têm esse sistema intestinal realmente muito mais lento do que o dos homens. Os homens, normalmente, não sofrem com isso. Intestino preso e tal. Mulheres, até as meninas podem comentar aí. É normal, normal. Tá, e agora, depois que eu tô tomando esse probiótico, eu vou... Ah, isso sim, velho. E até regulou meu horário de no banheiro. Antes, nem isso, tipo, eu não tinha horário. Dava, tipo assim, às vezes, no meio da academia, me dá vontade de ir, né? Mas eu não tenho horário, não, só nem sei o que é isso. É óbvio. Que pergunta é essa? Eu já caguei uma vez. Eu já, um milhão já. Nem sei mais, nem tem as fontas, mas... É, um incêndio, que é um pré-treino, eu não gosto de tomar todo dia, tá? Porque senão, acostuma o corpo também. E não é bom também, né? Nem deve, nem deve. Não precisa tomar todo dia, não. Só quando você tá desanimado. É, ó. Tá desanimado, você toma. Acho que eu vou tomar hoje, treinar a perna, velho. Hum, que beleza. Hoje é o mais superior. Nem dê pena, velho. Treinar a perna, velho. Creatina, esse aqui é um dos mais importantes. Creatina é importante. Eu dividiria, na verdade, a importância. Olha aqui, ó. Pra mim, esses... Olha, esse aqui não. Pra mim, esses três aqui são os mais importantes. Mesmo tanto pra emagrecimento ou pra ganho de massa muscular, sabe? Porque assim, a gente tem a base. E a base, basicamente, ó. A creatina vai ajudar na síntese e ressíntese de ATP. Ou seja, vai fazer com que você tenha mais força, mais energia pra fazer um treino. Não é um pré-treino, tá? Ela faz com que você tenha mais força, consiga fazer mais repetições. Ou seja, se você fizesse oito repetições aqui no braço, por exemplo. Tomando a creatina, é bem provável que você consiga fazer dez, tá? Por causa dessa síntese e ressíntese de ATP que ela faz. Se quiser saber disso, vai lá no meu vídeo de creatina, velho. Vou deixar o link na descrição. Esse vídeo, gente, ele é muito informativo. E o Vitor, o bom do Vitor, assim, é te elogiando, né? Mas é que eu gosto que ele me explica de um jeito que não fica difícil pra você entender, sabe? Ele fala numa linguagem, ah, que não fica aquele treino, tipo, muito difícil. Então dá pra você entender, eu gostei disso. Viu, velho? Aí passando... Obrigado, Bárbara. Obrigado. Você é muito fofinha. Tá, mas aí você vai pôr o lipodrinc também como essencial ou só esses três? Pra mim, esses três são os essenciais. Não essenciais. Não tem nenhum suplemento que é essencial. Nenhum suplemento que você... Alimentação é essencial. Tem que tomar pra não ser... Não, não tem, não existe isso. Independente se a gente ser patrocinado com o Marco ou não. E aí depois desses aqui, ó, whey, probiótico e creatina, eu já lançaria o termogênico. Termogênico. Que aí você quer que uma gordura e já vai pro seu objetivo de vescicou. Se você quer ganhar massa muscular, eu iria depois do whey, probiótico e creatina, eu iria pra um hipercalórico. Entendeu? Que é pro objetivo da pessoa. Mas pra mulher é difícil tomar um hipercalórico. Não, pra mulher é difícil, difícil. Mas existem meninas que são muito magras. Tem genética de ectomofo puro. Várias. Que não é o meu caso, então... Se eu sonhar tomar um... Então eu não posso nem sonhar em tomar, porque senão eu vou ganhar aí, ó. Você não pode não. Então, vamos falar aqui mais... Rapidinho, rapidinho, ó. Glutamina, basicamente aminoácido condicionalmente essencial, que o pessoal fala, né? Você tem que tomar, na verdade, pra melhorar a imunidade. Só tem escrito aqui, é isso que é fácil, ó. Autopoder antioxidante, crescimento e manutenção celular, substrato energético para o sistema imunológico. Ele ajuda o sistema imunológico e ajuda também no intestino também um pouquinho, sabe? Não, Riqui, eu falei com minha mãe, assim, você tem que tomar glutamina, né? Que vai te ajudar na imunidade. Glutamina C, é... Multivitamínica. E ela tá assim, não posso não, é tarja preta. Por que aqui é preta? A embalagem... Nossa, aí... Falei, não, mano. Se quiser, a gente leva até no seu médico. Nada a ver. Não quer te falar, explica a ver, não. Nada a ver, tarja preta. É, minha mãe não acreditei em mim, não. Aí é tudo tarja preta, né? É. Tudo agrófilo. Multivitamínico, a gente não consegue, né, velho, comer a quantidade de vitaminas, minerais que a gente precisa, só na alimentação. Não consegue, velho. Você fala que você come isso aqui tudo, ó. Sódio, cromo, ferro, magnésio, zinco, iodo, cobre. Olha esse nome aqui, ó. Nem sei o que é isso, velho. Molibdênio. Devo falar, mas de cabeça eu não sei o que é, não. Então você não consegue comer isso na alimentação, cara. Na real, peraí, parando pra pensar aqui agora, acho que eu... Multivitamínico é mais essencial, né? Também é essencial, velho, mais que o whey. Mais que o whey, pra te falar a real. Eu escolheria o whey pelas minhas necessidades no dia, entendeu? Pelo que eu sei que eu preciso, mas agora eu não vi isso aqui no meio da multidão mulher. Isso aqui também é essencial, velho. Eu tiraria o whey, deixaria multivitamínico, probiótico e creatina, velho. Você tiraria o whey? Tiraria, tiraria. Mas aí depende da pessoa, entendeu? Entendi. Tipo assim, multivitamínico teoricamente é mais importante, porque o whey, se você comer, tipo assim, o whey aqui, ó, vira aqui, ó, pra você ver. Cadê? 23 gramas de proteína, velho. 23 gramas de proteína. Isso aqui você comer 100, 150 gramas de frango, tá de boa, entendeu? Agora, isso aqui, velho, você comer isso aqui tudo, velho, não come, não come. Então é mais importante o multivitamínico. A vitamina C também eu não deixo de tomar, tomo todos os dias, né? Ela ajuda na imunidade, ajuda a eliminar a retenção líquida também. Tem várias outras funções, mas as principais que a gente usa pra estética são essas, tá? E esses dois aqui, ó, que eu acho que é o que a galera vai ter mais dificuldade pra saber o que que é, que é o Aminopower e o Picolinato de Crohn. Você sabe o que que é? Então pode se ligar aí. Você sabe o que que é? Ó, eu sei a utilidade deles. Qual que é? Você vai falar então. Tá. Vem. Assim, o porquê que eu tomo, né? Eu acho que é por isso. O Aminopower, a gente toma, quando a gente tá no meio do treino, por exemplo, pra segurar um pouco a fome. Assim, eu sei que ajuda pra fazer isso. Agora, assim, especificando isso, entendeu? Pra ajudar a segurar a fome no treino. E esse aqui, ó, o Picolinato de Crohn, eu sei que é tipo um suplemento pra ajudar a não ter... Fala, fala, Sessão. Ai, que vergonha. Eu sei que, tipo assim, parece que diminui a vontade de comer açúcar e tal. Eu não sei. É pra comer antes de alimentação. É... O que você falou aí faz até sentido, mas não é bem isso, mas faz sentido, entendeu? Ele mata a fome por quê? Porque é um conjunto de aminoácidos essenciais mais glutamina, ou seja, ele já estimula sua síntese proteica e já vai te dando energia durante o treino. Então não é que ele segura a fome, ele te dá uma energia a mais durante o treino. É, na verdade ele é um BCAA melhorado, digamos assim. Que BCAA é leucina, valina e isoleucina. Esse aqui, além desses três, ó, tem leucina, valina e isoleucina. Ele tem glutamina, feniolanina, tem... Tem... Que é isso? Treonina, tem istidina, metionina, triptofano. Então ele tem os aminoácidos essenciais que a gente precisa pro nosso corpo, sabe? O essencial é que seu corpo não produz, ou seja, você tem que consumir de alguma fonte externa. E o picolinato de cromo, na verdade, ele vem pra regular e ajudar a melhorar a nossa sensibilidade à insulina, ou seja, pra gente não ficar com resistência à insulina, porque essa resistência a esse hormônio pode fazer com que você acumule mais gordura. E a gente tendo uma sensibilidade, a gente acelera até mesmo o nosso metabolismo. E ó, eu já tomei todas as vezes, mas esse que eu ainda não tomei. Eu devia ter tomado no... Antes do almoço, né? Tanto faço, qualquer horário. Ah, então esse aqui ainda falta tomar, o resto eu já tomei. Então é isso, velho. Muito obrigada pra aula explicativa. Aula nada, tá doida. Só trocando ideia. Galera, não... Seu vídeo é só isso, velho? Só suplemento? Hoje é pra falar da suplementação, que a galera tava pedindo pra eu dar uma atualizada como que tava o meu suplemento. E, galera, não se esqueça do sorteio que tá rolando lá no meu Instagram. Eu sorteio até dia 10, tá? Segunda-feira. Participem muito. Aí, ó. Já tá fazendo aí, ó. O Apple Watch. Véi. É um Apple Watch 3, velho. É igual o meu, tá ligando? Tipo assim... Isso aqui é caro pra caramba, velho. Tanto que o pessoal vai falar assim... Ah, mas você tá fazendo sorteio, não sei o que. Véi, a Bárbara não tem um Apple Watch. Ela é doida com um Apple Watch, velho. E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui... Não, e eu tenho certeza que você, tipo assim... Você quer abrir isso aqui. Você queria abrir isso aqui e ficar pra você. Mas você tá fazendo sorteio pra galera. Então participa lá, velho. Participa lá. E eu queria também agradecer, né, todos os patrocinadores. E em falar nisso, galera, se você quiser ser um patrocinador com a sua lojinha... Não desse, né? No próximo. No próximo. Vai, já tem um próximo sorteio programado aí pro dia 30. Então... Acho bonito, hein? Entra lá. Vou deixar aqui. Sorteio da Bárbara. Entra lá em contato pra ser um patrocinador do próximo sorteio. Acabou. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Tamo junto. É isso aí. É nosso. Participe do sorteio. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Legenda Adriana Zanotto